E hoje no nosso quadro, como assim professora? Eu quero mostrar um caso que eu encontrei, que a pessoa colocou aqui uma órtese e o dedo ainda estava infeccionado. E aí a minha pergunta é a seguinte, será que eu posso mesmo colocar uma órtese enquanto o dedo ainda não estiver completamente cicatrizado? É claro que não. Por quê? Principalmente porque a resina que nós usamos para colar essa órtese, ela é agressiva, ela é de certa forma abrasiva para justamente conseguir colar essa órtese. Então, eu jamais posso colocar uma resina em cima de uma lesão. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguardar que esse dedo esteja completamente cicatrizado para aí sim poder aplicar a órtese. Aí eu tenho uma outra pergunta para você. Será que realmente toda vez que eu faço um tratamento de um granuloma, eu tenho que colocar uma órtese? Hum, não necessariamente. Eu quero que você observe essa unha. Você vai ver que é uma unha aberta. Além de ser uma unha aberta, ela é uma unha fina. Então, se você observar, neste caso, é uma unha que não precisa de órtese. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço o tratamento do granuloma e eu tenho que aguardar, na verdade, não é apenas a cicatrização para poder aplicar a órtese, mas sim como é que essa unha, ela é na realidade. Porque eu tive que cortar a lateral, ela já estava com o corte incorreto, eu ainda fui lá, tive que cortar aquela lateral para poder tirar a espícula. Então, eu não sei qual é o formato dessa unha, o formato verdadeiro dela. Então, eu tenho que realmente aguardar que ela cresça, que ela se apresente para mim, para eu realmente poder fazer essa análise. E aí, vem essa questão. Então, enquanto ela está em crescimento, o que eu posso fazer? O primeiro passo é corrigir o corte. Então, ela já veio com o corte incorreto, você ainda teve também que retirar aquela lateral para poder tirar a espícula. Então, o primeiro passo é começar a fazer o corte técnico dessa unha e ver como é que ela vai se apresentar. E aí, eu tenho um outro problema. A lateral que a gente retira para justamente poder tirar a espícula, ela vai começar a crescer, ela vai começar a subir. E querendo ou não, essa lateral, ela forma um degrau. E esse degrau, ele acaba encostando na prega periungual. E aí, você pode ter uma recidiva de granuloma. Muitos profissionais acabam comentando isso comigo. Falaram, professora, porque aí passou um tempo e o paciente retornou com granuloma novamente. Por que isso acontece? Acontece por isso, porque essa lateral começou a crescer e começou a encostar na prega periungual e aí começa a formação do granuloma novamente. E agora, eu vou te dar uma super dica de como você vai conseguir fazer com que essa lateral suba sem você ter uma recidiva de granuloma. E aí, você vai poder, depois do crescimento, observar como que essa unha se apresenta. E aí, você vai definir se você vai colocar uma órtese ou não. Você vai usar um anteparo de algodão. É uma técnica muito simples. A única coisa é que o seu paciente tem que ter a disciplina de trocar esse anteparo. Mas isso já vai resolver muito essa situação. Por quê? Porque a lateral, ela vai crescer. Porém, você vai ter aqui esse algodão separando a unha da prega periungual. Então, essa lateral, ela não vai mais encostar na prega periungual. Consequentemente, o cérebro não vai receber um comando dizendo, olha, tem um corpo estranho ali novamente. Então, vai lá, granuloma. E aí, você vai conseguir realmente esperar que essa lateral cresça para você poder aí fazer a sua análise. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, comente aqui o vídeo, compartilhe. Se quiser mandar suas dúvidas, fique à vontade. E até a próxima!